Olá, família Shoptime! Não existe doce mais doce que brigadeiro. Com muitos confeitos ou na colher, não há quem resista a esse kitut brasileiríssimo. Aprenda com a gente uma receita de dar água na boca de brigadeiro de colher. Os ingredientes são Uma lata de leite condensado Duas colheres de sopa bem cheias de chocolate em pó Uma colher de sopa de manteiga extra sem sal E como eu vou fazer um brigadeiro de colher, a gente vai acrescentar 3 colheres de sopa de creme de leite. Misture os ingredientes, leve ao fogo baixo e mexa pacientemente. Até incorporar e soltar do fundo e também das laterais da panela Desligue o fogo e acrescente o toque especial, o creme de leite Vá colocando aos poucos até que a mistura fique cremosa e homogênea Prontinho! O brigadeiro de colher ficou com um gostinho todo especial Você pode usar o achocolatado, mas o chocolate em pó é bem melhor Use confeitos na hora de decorar Tudo vai ficar lindo e gostoso Soap! Almendron Ogedron Oguém Ogo O O O Legenda por Sônia Ruberti